Ok, isso foi imunidade não específica de que falamos. Não quis dizer que a resposta imune estivesse fazendo um anticorpo contra a região do lipídio A ou que o sistema imune está fazendo respostas contra a região do antígeno O, o core, contra as coisas de que falei na aula passada. Eu estou dizendo que a ativação do sistema imune é não específica. Você poderia ter anticorpos feitos contra a hemoglobina ou outra coisa. Me refiro simplesmente à ativação do sistema imune não específica mediante exposição a endotoxinas. Isso é totalmente diferente do que falamos na imunidade específica e em imunopatologia. Essa aqui é uma situação imunopatológica. A que descrevi com as endotoxinas não é comum acontecer assim. A palavra mágica é específica. O que acontece nesse caso aqui é que você tem um organismo que possa ser muito inócuo e que não faz quase nada. E daí o sistema imune enlouquece. Bom, o sistema imune pode até fazer uma coisa boa, que é diminuir o número de organismos que estão presentes, evitando assim que eles matem você. Mas, infelizmente, o sistema imune por si só começa a danificar tudo o que encontra. Isso é imunopatologia. E os exemplos disso incluem tuberculose, lepra e certos casos de sífilis crônica. Esses são exemplos desse tipo de situação. Também está bem estabelecido que certas bactérias são resistentes à lisozima. O peptidoglicano não é digerido pela lisozima. E que fragmentos da parede celular podem permanecer nos arredores por dias ou semanas e, às vezes, por meses ou anos? Isso não é o produto da imaginação de ninguém. Você pode, de verdade, grudar esse lixo em animais. E eles não vão ressuscitar a bactéria. Mas pedaços da bactéria podem ser injetados em um animal. E eles irão desenvolver uma doença cardíaca, uma artrite ou outra coisa qualquer. Mas esse material pode durar meses e anos, mesmo que o animal jamais tenha sido infectado. A autoimunidade é também um problema. E há várias maneiras de se obter autoimunidade. E eu vou dar alguns exemplos quando chegar lá. E vou falar um pouco disso quando chegar na sífilis. E vou falar um pouco sobre isso em infecções pelos treptococos do grupo A. Mas o fato é, o que acontece quando você pega uma infecção e, devido a essas propriedades dessas bactérias, por exemplo, ocorrem reações cruzadas entre um antígeno presente em uma parede celular bacteriana e um antígeno semelhante no coração. E você desenvolve uma imunidade contra o próprio. E, nesse caso, o que acontece é, você tem uma lesão de tecido acontecendo onde não tem mais a infecção. Assim, a infecção não tem nada a ver com a doença nesse estágio. O problema é que o sistema imune, o sistema imune do hospedeiro, é quem está provocando os danos aqui. E você já viu isso em imunologia. Vou dar exemplo de alguns casos quando chegar nos organismos específicos. Mas procurem se lembrar da imunologia sobre o que se falou sobre autoimunidade e imunopatologia. E aí Obrigado.